Oh, sentação Já tem o índio Já tem o índio Sentação Tá fora do normal Dizem menor Na produção Oh, oh, oh 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 Sentação Fora do normal Quem tem motor faz amor quem não tem Passa mal Oh, 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 oh Fora do normal Quem tem motor faz amor quem não tem Hoje tem bala de funk, me arrumei bonitinho Chamei no ID da bandida Quando der meia noite nós vai te buscar Convida as suas amiguinhas, tá bom? Conta pra ninguém Não, não pode tirar foto Quando amanhecer eu vou levar você Pra dar um led de helicóptero Pra pegar a sala lá no ar Pra pegar a sala lá no ar Aproveita que eu tô bacana Enquanto geral tá dormendo Ninguém tá sabendo Mas nós tá loucando, vem Oh, 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 oh Sentação Fora do normal Quem tem motor faz amor quem não tem Quem tem motor faz amor quem não tem Passa mal Hoje tentação Hoje tentação Fora do normal Fora do normal Quem tem motor faz amor quem não tem Oh, 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 oh